Oi turma! Todo mundo bem aí do outro lado da telinha, não tá? Então é isso aí. Gente, eu fiz esse coração aqui que vocês amaram, adoraram, já tem o papo aí e tal, o passo a passo aí pra vocês, entendeu? Com aproveitamento de tecido, só que esse aqui não foi nem aproveitamento não, esse aqui foi uma encomenda que uma cliente minha fez, pediu um coração assim em Pets to Work. Gostando Pets to Work? Então, eu fiz esse aqui pra ela. E tô mostrando pra vocês como é que a gente pode fazer uma folha linda, maravilhosa, tapete também, só que aí com sobra de tecido e vários tamanhos. Você quer aprender, não quer? Quer economizar, não quer? Quer fazer uma coisa bacana pra sua casa, pra dar de presente ou pra beber? Ó, mamão com açúcar. Então, vamos aprender? Mas antes, não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like, ó. Tô só no sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo, tudo que eu posto, tá bom? Eu vou mandar um beijinho rapidinho, ó, pra Maria Cândida de Maringá, no Paraná, a Adriana de BH e a Maria Ester de Carabicuíba. Então, ó, um beijo lindo do coração de vocês. Quer beijinho? Então, escreve aqui, ó, da cidade, da onde é que vocês estão falando, que eu mando um beijinho pra vocês. Quer beijinho? Então, é só acessar aqui embaixo, tá bom? Então, vamos ao que interessa, por quê? A boa peça. Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite, a Fernie e Cláudia de Lá se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, gente, pra começar, você não precisa de faixas tudo do mesmo tamanho, tá? Porque nós vamos reaproveitar, então você pode ter faixas de 7 centímetros, de não maiores que 7, senão vai ficar muito larga, tá? 7, 6, 5, 4 e 3 vai ficar muito pequeno, porque você perde 1,5 centímetro pra você fazer a emenda, né? Então, nós vamos fazer com faixas de 4 a 7 centímetros, tanto faz, tá? Então, vou começar a emendar essas faixas, porque eu vou precisar fazer dois quadrados, ó, como aqui tem 63, eu vou precisar fazer um quadrado de 60, vamos botar aí, 65 por 42, porque dentro desse quadrado, eu vou tirar a folha, tá bom? Vou preparar esse quadrado. Como é que você vai fazer? Gente, emenda um tecido no outro, ó, 7 com 7, vai emendando, tá? Até fazer mais ou menos a distância de 41 centímetros, depois você vem com a outra faixa que você fez, ó, direito com direito e faz, ó, tá? Direito com direito e vai fazendo e vai andando, não tem bicho certo de cabeça nenhum. Gente, emendar tecido, que é a técnica do patchwork, tá? De você fazer a união de tecidos. Aí você bota uma larga, uma estreita, duas largas, uma estreita, tanto faz, porque a ideia é aproveitar tecido, tá certo? E fazer um lindo tapete colorido, ó, igual a esse coração aqui, ó. Quem quiser o molde é só acessar embaixo, hein, gente? Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. Tá vendo esse patchwork? Esse aqui só está com faixas de 7 centímetros de largura. Mas a minha folha eu vou fazer com vários tamanhos, que é para aproveitar mesmo o tecido, tá certo? Ó, esse tapete como é que ficou lindo, ok? Então, mãos à obra! Bem, turma, ó, aqui eu tenho faixas de 5 centímetros, ó, direito com direito. Você vai passar um pezinho de máquina aqui e vai virar, ó, tá? Tudo isso aqui tem 5 centímetros. E aqui, mesma coisa com 7 centímetros, tá? Já tinha esses cortados, gente, então não precisei cortar. Foi só cortar mais pedaços pra ficar, assim, mais colorido. Tá bom? Então, olha só, vou fazer uma emenda nisso aqui tudinho e fazer um quadrado de 40, né, de 41 por 65, ó. Vou fazer 42, 42 por 65, tá certo? Bem, turma, já fiz aqui, ó, já fiz essa emenda toda, passei, tá? Agora, o que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou pegar e vou emendar essa grande com a pequena, fazendo aqui a largura de 40, conforme a gente colocou aqui, ó, 42. Vamos botar 42 por 65. Então, nós vamos fazer um retângulo, tá? Então, vamos, ó, direito com direito. E quando chegar a 42, a gente corta. Aí, pegamos aqui, ó, colocamos essa aqui, vamos colocar outra pequena aqui. Ó, direito com direito e viramos. E vamos intercalar, uma grande é pequena. Se vocês quiserem fazer... Aqui eu só trabalhei, tô trabalhando com dois tamanhos, 7 e 5. Você pode trabalhar com 7, 6 e 5, tá? Que vão ficar, assim, larguras diferentes. Tá certo? Então, se quiser colocar simplesmente uma no meio, umazinha só de outra metragem, aí vai na cabeça de vocês, tá certo? Então, eu vou fazer essa emenda aqui, ó, nesse tamanho e já mostro pra vocês. Bem, turma, ó, fiz os dois, ó, tá? Bati a costura, não precisei abrir não, tá, gente? É só vira pra um lado e bate a costura, tá bom? Ó, tanto de um lado quanto do outro. Esse aqui eu fiz com 6 e 5 e esse... Não, esse aqui que eu fiz com 6 e 5 e esse aqui eu fiz com 7 e 5, tá? Tanto faz, gente, não mude nada. Esse aqui tem, ó, 45 por mais de 60, tá? Porque é 63, né? Aqui, ó. Ela tem que caber assim, ó, na diagonal, tá? Não precisa caber assim, ó, tem que caber assim, porque nós vamos cortar o tecido na diagonal. Então, é assim que ela tem que caber. Ó, tanto nessa quanto nessa aqui, ó. Tem que caber aqui, ó, no sentido da diagonal, ó. Tá certo? Agora eu vou explicar pra vocês como é isso, ó. Fiz aqui, ó, peguei duas folhas A4, tá? Fiz linhas aleatórias, tá? Aí, ó, pra vocês verem aqui direitinho, ó, tá vendo? Uma eu fiz uma linha pro lado de cá e a outra eu fiz uma linha pro lado de lá, tá? Isso é pra mostrar pra vocês como é que vai ser o corte. Vou dobrar aqui no meio, ó, como se eu tivesse cortado aqui, ó. Dobrei. Vou dobrar aqui também como se eu tivesse cortado. Então, eu tenho essa parte e essa parte, né? Essa parte e essa parte. Aqui. Olha só. Quando eu juntar, ó, tá vendo? Como é que ela forma como se fosse uma folha? Deu pra entender, não deu? Ó. Aqui, ó. O outro lado é a mesma coisa, ó. Ela forma como se fosse uma folha. Então, presta atenção, gente. Vocês têm que cortar uma pro lado esquerdo e uma pro lado direito, na diagonal. Os dois tecidos, tá bom? Então, aqui, ó. Já fiz os dois tecidos, então agora eu vou cortar aqui, ó, na diagonal. Aqui, ó. Vou chegar aqui, ó, e vou cortar aqui, ó. Na diagonal. Essa aqui pra cá. E essa aqui pra cá. Tá? Então, vamos ao corte. Aqui, ó. Vamos emendar aqui. Minha régua não dá. Vou emendar aqui um pedaço. Ó. Tentar fazer aqui pra vocês, de modo que vocês consigam ver. Vai ficar meio contra a mão aqui pra mim, mas... Vai dar certo sim, ó. Ó. Na diagonal, uma ponta pra outra ponta. Tá bom? Complemento aqui da régua. Ó. Uma ponta pra outra ponta. Ó, cortei essa. Certo? Pra cá. Vamos separar. Pegar a outra. Pronto. Agora eu vou guardar essa parte aqui. E vou pegar uma parte da outra, gente. Aqui, ó. Ó. Aí. Viu? Como é que fica? Ó. Tá certo? Vou unir essa parte. Duas metades. Né? Porque eu fiz dois trabalhos. Então, vou ter duas metades de cada. Que vão dar duas folhas. Aqui, ó. Essa é uma. Venho aqui com a outra agora, ó. E faço a outra. Aqui. Tá? Aí. Deu? Deu pra entender o babado, não deu? Então, é isso aí. Não tem bicho de sete cabeças, não, gente. É de uma cabeça só. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo, tudo que eu posto. Já é? Quer em molde? É só acessar aqui embaixo e entrar em contato comigo pelo zap. Tá bom? Eu tenho os cadernos tudo prontinho pra quem quiser a venda. Tá bom? Ou pela internet vocês imprimem aí. Tá bom? Então, ó. Vou costurar aqui, ó. Gente, não tem problema se vai ficar assim, se vai ficar assim. Aqui não é pra casar. A ideia é essa. Não é pra casar. Tá bom? Tá bom? Pronto, gente. Ó, passei aqui um pezinho de máquina. Olha. O que que eu vou... Agora eu vou pro ferro e vou bater essa costura aqui pra ficar tudo certinho, bonitinho, não ficar assim, ó. Porque eu quero que ele fique bem esticadinho. Ferro aqui é tudo. É o pulo do gato. Bem, então. Bati a costura, abri a costura, ó. O tecido tá esticadinho. Peguei a manta. Essa aqui é R1, tá, gente? Se você não tiver R1, pode fazer com R2. Não tem problema, não. Tá? Que a R1 é mais barata. A parte da cola pra cima. Essa folha aqui, gente, olha só. Ela tem aqui, ó. O meio do tecido não tá aqui? Então essa linha aqui, ó. Ela tem que tá bem... Bem no centro aqui, ó. Ó, pegando aqui bem no centro. Porque esse que é o vão da folha, tá? Ó. Aqui. Então eu botei aqui dentro o tecido. Vou pro ferro agora adesivado. Colocar esse tecido aqui na manta. Tá? Ó. Como é que eu adesivo isso? Gente, ferro quente. Tá? Ferro quente. Você vai colocar o ferro. Contar de 1 até 10 e anda. Conta de 1 até 10 e anda. Por quê? Porque essa cola aqui, essa cola, ela tem que sair do tecido e grudar. Sair do tecido não, gente. Sair da manta e grudar no tecido. Tá? Então a gente precisa que isso fique bem coladinho aqui pra gente poder botar a folha e desenhar pra depois recortar. Tá bom? Então vou fazer isso aqui e já volto. Aí, turma, ó. Adesivei e colei. Tá vendo? Aí. Ó. Agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou desenhar essa folha aqui. Tá? Vou fixar aqui com o alfinete. Hum. Certinho aqui, ó. No meio aqui da costura. Ó. Certinho aqui. E vou passar uma caneta aqui em volta. Tá? Pronto. Podemos tirar agora. Porque já está marcado. Agora, gente, nós vamos precisar fixar essa manta. Aqui. Gente, fiz errado, olha. Tá vendo? Um erro bobo. Eu, antes de ter feito a caneta, eu tinha que primeiro ter passado a máquina aqui, ó. Em volta aqui, ó. Mas agora. É, vamos ver. Eu vou pra máquina passar aqui, ó. Uma linha aqui, ó. No meio. Tá? Eu tinha que ter feito isso antes. Mas. Agora já era. Já fiz com essa caneta. Se fosse a canetinha que apagava com ferro, tudo bem. Como não é. Vai dar certo. Mas o certo é você primeiro fazer o quilte. Eu esqueci de primeiro fazer o quilte antes de desenhar. Gente, aqui tem muitas cores. Então, eu digo pra vocês. Ou vocês passam a linha bege ou passam a linha cinza. Tá? Por quê? Porque essas cores, elas são neutras. Então, elas não vão sair pulando por aqui. Tá bom? Aí depois, eu vou ver depois. Porque o quilte, ele comprime o trabalho. Então, eu vou ver se esse desenho que ficou aqui, se ele vai ficar muito comprimido. Senão, eu vou ter que inventar alguma coisa aqui. Tá vendo, gente? Eu faço as coisas junto com vocês e erro. Isso é normal. Tem jeito. Bem, turma. Pra resolver o problema, eu fiz o seguinte. Passei o ponto aqui em volta primeiro, tá? Antes de fazer qualquer matelacia aqui. Passei o ponto em volta aqui, ó. Contornando a folha. Depois, eu vim e fiz um caminho de bêbado. Bem bêbado, tá, gente? Que eu não sou mestre de fazer isso, não. Mas, pra não atrapalhar o trabalho. Nem ficar repuxando. Então, eu fiz o caminho de bêbado. Porque ele tá mais bêbado do que eu. Nem adianta você pedir pra eu ensinar. Porque é complicado ensinar. Fazer esse pontinho caminho de bêbado. Tá? Eu vou treinando, treinando, treinando. E fica assim, ó. Mais ou menos. Não fica muito bom, não. Tá? Quem é bom nisso, anda consentindo. Eu não sou boa nisso, não. Eu só faço essezinho assim. Tá? Tô até querendo comprar umas réguas pra treinar esses quilts. Mas isso é depois. Tá? Então, o que eu fiz aqui, ó. Já coloquei. Vou fazer o que aqui, gente? Vou colocar agora o forro. Gente, se vocês quiserem passar um ponto aqui no meio, ó. Pra marcar bem a folha, também pode, tá? Vocês podem inventar aí o que vocês quiserem. Tá bom? Nós vamos, então, agora colocar um forro. Tá? Vou adesivar o forro aqui atrás. Como essa é a manta R1, gente. Eu vou precisar colocar a cola temporária. Se fosse a R2, é só colocar o forro aqui e simplesmente passar o ferro. Mas como é a manta R1, então eu costumo usar a cola temporária, tá? Ó, cola temporária. Tá bom? Ó. Deixa eu decidir qual vai ser o forro. Gente, aqui atrás vocês botem um brim, um jeans, tá? Um tecido mais grosso, tá? Porque esse é tapete, vai no chão. Então tem que ser um tecido grosso aqui atrás, tá bom? Bem, então resolvi botar aqui atrás um algodão cru que eu tenho aqui em casa, tá? Quanto mais grosso o algodão, cru melhor, tá bom? Aí você agita a cola, tá? E vai adesivar. Tira as coisas que tiverem aqui atrás, tá, gente? Pra não ficar nenhum caroço, calombo aqui atrás, tá bom? Ó. E vamos adesivar aqui. Ó. Colou? Você vem aqui, ó, do meio pra ponta e estica o tecido, tá? Ó. Tá bom? Pra ele ficar bem certinho. Se tiver alguma parte que não tá colada, você coloca mais um pouquinho de cola. Isso aqui é apenas para auxiliar. Porque como o nome já diz, é cola temporária. É apenas pra te ajudar a fazer o trabalho aqui. Ó. Feito isso, gente, vou fazer aqui, ó. Vou voltar pra máquina. Se você quiser, bote uns alfinetes ainda, se você quiser, não tem problema nenhum. Vou voltar pra máquina e passar um outro ponto aqui em cima, ó. Tá? Um outro ponto reto aqui em cima. Pronto, turma. Já passei, ó. Já tá fixo direitinho. Agora eu vou cortar aqui em volta, gente. Deixando meio centímetro da costura, tá? Apenas meio centímetro. Porque nós vamos agora colocar um viés aqui em volta e finalizarmos o trabalho. Tá certo? Ó. Sim. Pronto, turma. Aí, ó. Já deu o formato da folha, não foi? Agora, gente, você pode botar aqui em volta o viés que você quiser. Preto, branco, marrom, azul, verde, laranja, coral. O que você quiser, tá? E não tem bicho de sete cabeças nenhum, gente. Dobra o viés no meio, ó. Peguei esse pedaço aqui pra mostrar. Ó, dobra o viés no meio. Quem quer fazer um viés fácil, tá? Acerta aqui, ó. Dobra ele todo no meio. Escolhe uma parte mais reta que você conseguir encontrar, tá? Ele tá aqui, ó. E vai passando, ó. Ó. Vai prendendo e vai fazendo. Tá? Prende ele todinho. E quando chegar aqui pra finalizar, Você dá uma dobrinha aqui, ó. Tá? Ele não tá aqui? Ele não começou aqui? Você passa por ele, transpassa e fecha. Tá? É o jeito mais fácil de colocar viés. Se você quiser um jeito mais difícil, Aí dá uma olhadinha nos meus cards ou na tela final aqui, ó. Que você vai ver como se coloca um outro viés Que fica um acabamento mais perfeito. Mas fora isso, meu filho. Essa é a forma mais fácil de fazer, tá certo? Então vou colocar o viés e já mostro pra vocês. E aí, turma. Gostaram do passo a passo? Maneiro, não foi? Errei. Fiz. Refiz. Você pensa num jeito de consertar e você conserta e fica bacana. É assim mesmo que é a vida. A gente faz alguma coisa. Não deu certo? Volta pra trás. Dá uma paradinha. Pensa melhor. Avalie a situação. E refaz aquilo que você errou. A vida também é assim. Não é só no trabalho artesanal, não. Na vida também você tem direito de retroceder e voltar com mais força e mais potência. Então é isso aí, gente. Quem quiser meus moldes, quem quiser meus trabalhos, quem quiser minha calculadora, é só acessar aqui embaixo e entrar em contato comigo pelo zap, tá? Não esquece de entrar nas minhas redes sociais. Instagram, Facebook e no meu zap, tá? De vez em quando eu tô dando lá uns brindes pra vocês e vocês sempre sabem o que que eu tô postando, ó, direto. Quando vocês estão nesses grupos meus, tá? No Face e no WhatsApp, tá bom? Vamos ao coração agora? Terminei com o viés. Olha, olha, olha. Já ia mostrar o coração. Não é o coração que vocês querem ver, não é? Vocês querem ver a folha. Aquela que a gente ficou fazendo. Então, olha só o viés que eu coloquei. Botei verde, olha. Verde com o branco, né? Com o viés até na parte de trás, ó. Aí. Ficou um espetáculo, ficou? Deixa eu mostrar pra vocês assim de longe, ó. Bem de longe, ó. Vocês podem fazer verde degradê, vermelho, juntar vários tons de vermelho e fazer vários tons de verde, marrom. A cor que vocês quiserem. Aqui eu tô mostrando pra vocês como é que até mesmo no colorido, no patchwork colorido, ele fica bacana, gostado. Olha a foto! É isso aí, gente. Então, não deixe de compartilhar, sem esquecer. Só quero eu, sininho, ativar as notificações e vocês saberem tudo, 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 tudo que eu posto. Tá certo? Eu tô aguardando pra vocês. Ih, pra vocês não. Tô aguardando por vocês na minha rede social. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui. Mas eu volto.